O PIB brasileiro... Sabe esse PIB? Todo mundo que está comemorando que o PIB entrou entre os dez primeiros. E tem que comemorar. Esse PIB, o Paulo Guedes fez esse PIB cair 25% em um ano. 24 ponto alguma coisa. Arredondando. Um quarto. O Brasil perdeu um quarto do valor da sua economia. Das dez maiores economias do mundo, no ranking do FMI, a que mais perdeu, a que mais teve queda do PIB nesse ano em que o Brasil caiu 25%, foi a Índia e a Itália. As duas caíram em torno de nove por cento. Nove. A que mais caiu, o Brasil, caiu 25%. Em um ano. Em um ano. Nesse ranking que a gente está mostrando hoje, porque todo mundo resolveu ver o PIB do FMI agora. No Bolsonaro, ninguém via o PIB do FMI na mídia. Nesse ranking, Paulo Guedes entregou uma queda de 25% do PIB brasileiro. Esse desastre tinha que estar nos livros de história. Em um ano, em um ano, o Brasil diferente de todos os outros países do mundo. Por quê? Eu estou falando para vocês. Os dois que foram pior depois do Brasil, caíram 9%. O Brasil caiu 25%. Esse ano, em que o Brasil perdeu um quarto do valor da sua geração de riqueza em dólar, ninguém da mídia deu. Eu falei. Quem fazia as lives, não era ICL Notícias ainda. Quem participava das lives, etc., assistiu. Quem lia os poucos veículos de mídia que me entrevistavam, leu. Agora está todo mundo falando do PIB do FMI. Subimos, notícia boa, é para comemorar, mas o nosso avanço se dá mais pela valorização cambial do que pelo crescimento da economia. O crescimento da economia foi um bom crescimento da economia. hora branca foi um bom crescimento da economia. Fazcia Desktop, como é nosso avanço,